Aos 24 dias de julho de 2023, passo a ouvir em termos de interrogatório o seu qual que é o seu nome completo? Juan Guilherme Cunha Diniz CPF? 029, 016 ou 2146 Na presença dos seus advogados, os doutores, qual que é o nome completo do seu nome? Amor Alves Batista OAB? TO7346 E o doutor? João Henrique Gonçalves OAB? TO9965 Eu vou indagar o senhor em relação aos fatos noticiados no TCO 1209 de 2023 No qual consta que o senhor teria ou estaria cobrando valores para escolher a venda rifa digital não autorizada Em relação aos fatos, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, se manifestar somente perante o juiz Ou o senhor pode apresentar sua versão nesse momento? O que o senhor deseja? Para permanecer em silêncio O senhor estuda a Tec Série? Tenho ensino médio completo Profissão? Autônomo Renda? Não tenho base não O senhor tem filhos? Não Bebe ou usa drogas? Não Já foi preso ou processado? Não É casa própria, servida ou alugada? Alugada Alugada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou finalizar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá